Olá pessoal, meu nome é Matheus Oliveira, tenho 28 anos, sou coordenador da pastoral da comunicação da Maroca de Santa Cruz e Nossa Senhora das Dois. A convite da pastoral da Arquidil Sérgio Iberaba, eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o que é a pastoral da comunicação. A pastoral da comunicação é uma pastoral voltada com o próximo nome diz para comunicar os fiéis de nossa igreja. A pastoral da comunicação não é apenas uma pastoral para nós tirarmos fotos, para nós transmitirmos a Santa Missa. A pastoral da comunicação é algo mais, é algo além. É onde os pasconeiros que nós chamamos carinhosamente buscam melhorias e de forma para levar a palavra de Deus até dentro da casa daqueles que nos assistam. Nesse ano de 2020 e agora também no ano de 2021, a PASCOM se tornou uma peça importante da nossa igreja. A PASCOM se tornou mais um elo de comunicação, mais um elo de evangelização. Na nossa Arquidil Sérgio Iberaba, a PASCOM se tornou algo forte, algo preciso e algo intenso. Eu, na minha comunidade que participo, na Paróquia de Santa Cruz e Nossa Senhora das Dolores, venho relatar um pouco do que vivemos neste ano de 2020 e até agora em 2021. Foram oscilações de sentimentos, foram muitos desafios, foram inúmeros estudos que nós tentamos fazer até hoje. Nós começamos apenas transmitindo com o celular. Na verdade, antes um pouco da pandemia chegar, nós já transmitimos a missa com o celular através de um tripé colocado, que a gente brincava que era o tripé de São José, porque ele apoiava o celular no nosso celular. E ali eram as transmissões de nossas missas. Um domingo sim, outro não. E a pandemia chegou e nós tornamos isso mais certo e mais intenso. Começamos com câmeras webcam, transmitindo diretamente no Facebook. Depois chegou o OBS, compramos uma outra câmera, usamos cabos de pés, mais estudos de OBS, cabos diretamente ligados da mesa no computador. Foram inúmeros, inúmeros desafios. Os desafios ainda não acabaram. São etapas. A gente brinca muito que o pasconeiro é forte. Para ser um pasconeiro tem que ter força. E isso nós temos. Então, até hoje, nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Nós já estamos em quase um ano e meio de pandemia, vamos dizer assim. Então, nós buscamos ainda, com a Postural da Comunicação, alcançar ainda mais. E temos o objetivo que a partir do momento que não acabe o... Quando acabar a pandemia, nós não acabamos com as transmissões. Porque através das transmissões, eu tenho a total certeza que nós conseguimos atingir muitos corações que estavam precisando da Palavra de Deus. Como eu disse, ainda temos muitos desafios, mas as vitórias, as experiências foram fora do comum. Escutar as pessoas agradecerem a você por conseguirem estar participando da mesa meio que pela tela de um celular é totalmente gratificante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.